no suposto acordo que existe para que o Bolsonaro não seja preso. Já falei desse acordo aqui. O acordo de Bolsonaro e o Xandão. Verdade ou uma grande farsa? Você já ouviu falar desse acordo? Não estou dizendo se você entende desse acordo, mas você ouviu alguém dizer que existe um acordo. Se você ouviu falar desse acordo, coloca um. Se você nunca ouviu falar desse acordo, coloca dois. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, porque eu vou explicar para você que acordo é esse. Se existe, se não existe, se é verdade, se é uma farsa, muitas pessoas entram no meu canal e falam desse acordo. Então, em 22 minutos, eu vou explicar para você se esse acordo existe ou não. E quem é que está falando sobre isso? Então, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos direto ao assunto sem muito lero, lero. O Paulo Figueiredo fez um vídeo falando um pouco sobre isso. Ele fala desse suposto acordo. Olha só isso aqui. Vamos lá. E aí, de novo, verdade nua e crua, né? Primeiro, porque esse tema, fora Alexandre, é proibido no suposto acordo que existe para que o Bolsonaro não seja preso. Já falei desse acordo aqui. O fora Alexandre aumenta as tensões e a pauta atual é a de distensionar. Essa é a palavra da moda. O Tarcísio já falou isso? Então, o Paulo Figueiredo fala abertamente que o presidente Bolsonaro tem um acordo. E, de acordo com o Paulo Figueiredo, o acordo do Bolsonaro, ele não pode falar o nome do Alexandre de Moraes. É o acordo que eles têm para que o Bolsonaro não seja preso. E por isso que o Bolsonaro é contra essa manifestação. Você concorda com essa visão? Vai no comentário, diz pra mim, você concorda? O Bolsonaro, ele tem um acordo e por isso que ele não fala o nome do Alexandre de Moraes, e é por isso que ele não vai na manifestação, por isso que ele é contra essa manifestação? Vai no comentário disso pra gente. Vou continuar aqui. distensionar. O Alexandre a gente não derrota, a gente se une. E é por isso que quando o Bolsonaro vai às ruas, ele sequer ousa pronunciar o nome do Alexandre. Muito menos fora Alexandre. Por isso que quando o Flávio Bolsonaro vai no Roda Viva, ele diz, não, impeachment não se resolve com nada. Os caras estão sendo feitos de refém. Estão reféns do establishment. E as ruas atrapalham uma situação de refém. Claro. Você está com uma arma apontada na sua cabeça, você quer acalmar o bandido. É isso que você quer. Você quer acalmar o bandido. E eu entendo. Mas se o Bolsonaro não pode falar, por que os outros não podem? Essa é a pergunta. Por que os outros não poderiam? E entra o segundo ponto. Ora, o Bolsonaro tem o monopólio do símbolo aglutinador da direita. E eu acho que as perseguições que ele sofre fazem com que ele, sem dúvida nenhuma, vá continuar sendo esse símbolo. Então, Carlos, não tem nenhuma, ninguém aqui tentando substituir o Bolsonaro como símbolo aglutinador da direita. Não. Só que, se ele não fala que está engasgado por todos nós e algum outro fala, e aí esse movimento toma corpo, tem sucesso, aí há um temor que está expresso nas postagens do carro de qualquer outra figura ganha protagonismo. Esse é o medo do político. Pessoal, a gente precisa falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Eu acho que o que está acontecendo aqui nesse caso é uma... Eles não interpretaram a fala do Bolsonaro. Então, eu discordo completamente com o Paulo Figueiredo nesse aspecto. Muitas das vezes a gente traz os vídeos que a gente concorda com o Paulo Figueiredo, também é justo a gente trazer vídeos que a gente completamente discorda com o Paulo Figueiredo. Então, ele está dizendo que o Bolsonaro se acovardou, o Bolsonaro, ele fez um acordo e ele não fala do Alexandre de Moraes porque ele pode ser preso porque existe um acordo. Eu dou um exemplo para vocês. O presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos, ele recebeu o que a gente chama de gag or. Quer dizer, o Trump não podia falar ou não pode falar do juiz. Se ele falar do juiz, ele pode ser preso. Não é acordo, é lei. é a lei. Ele não pode falar porque senão ele vai ser preso. O presidente Bolsonaro, quando ele disse eu não apoio essa manifestação, ele em nenhum momento estava dizendo que ele não gostaria que a manifestação fosse feita. O que ele estava dizendo é que ele não pode ser aquele que está por trás dessa manifestação, porque é uma manifestação que diz fora Alexandre de Moraes. Então, se a manifestação diz fora Alexandre de Moraes, como ele tem um tipo de gag or, ele não pode estar num palanque dizendo impeachment Alexandre de Moraes, fora Alexandre de Moraes. Esse que é o ponto. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui é uma falta de interpretação, uma falta de... O brasileiro tem um problema de interpretar as coisas e as pessoas não estão entendendo esse jogo. E aí tem um ponto aqui que esse ponto aqui eu entendo, não acredito no meu negócio de acordo, acho que isso é tudo mentira, não existe acordo, o que existe é uma legalidade, você está sendo caçado por alguém por coisas que você não fez e existem coisas que você não pode falar porque estão óbvias. Então, você não pode dizer que eu estou apoiando a manifestação porque isso poderia cair sobre você se desse merda. e é claro que você não quer ser preso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, tem um outro ponto aqui que ele fala um pouco mais sobre isso aqui. Vamos entender isso aqui. Vai no comentário e diz para mim, você concorda com o Paulo Figueiredo de que o Bolsonaro se acovardou e tem um acordo com o Alexandre Moraes ou você discorda? Então, se você concorda, você bota o P, se você discorda, você bota um D. Eu discordo. eu não vejo que o Bolsonaro fez esse acordo. O Bolsonaro simplesmente não pode falar o nome do Alexandre de Moraes. Então, vamos lá. Olha só isso aqui. Atenção popular e 2023 foi o ano que eles fizeram o que eles quiseram. E quando o Bolsonaro em 2024 estava para ser preso, aí, há muito contragosto, porque eu sei dos bastidores, ele chamou a população às ruas. Olha, aqui é outro ponto que eu discordo, Paulo Figueiredo. O Bolsonaro seria preso e aí ele fez a manifestação. Cara, de onde saiu esse negócio de que Bolsonaro seria preso na lida 25, naquele dia 25? Aonde saiu isso? Está aparecendo o pessoal da Globo que disse que o Bolsonaro entrou na embaixada porque ele seria preso. E para isso que o Bolsonaro entrou na embaixada. Lembra disso? Que o Bolsonaro entrou na embaixada porque ele seria preso? Aí o Bolsonaro entrou e saiu. Aí o Bolsonaro saiu na embaixada, ali na mesma embaixada. Ele pediu para as pessoas ir na rua mais ou menos uns dois dias depois, 12 dias depois. 12 dias depois o Bolsonaro estava na Paulista. Se o Bolsonaro fosse ser preso, então a Paulista impediu o Bolsonaro de ser preso? O povo nas ruas? E aí a semana depois que passou? E a semana agora que passou? Eu não vejo que o Bolsonaro seria preso ali não, tá? Cadê o crime? Cadê as provas? Eles nem terminaram a investigação. Como é que o Bolsonaro seria preso ali? Então eu discordo com esse pensamento também, tá bom? Eu discordo. Vamos lá. E foi um enorme sucesso. Um milhão de pessoas na Paulista praticamente. Concordo. E eu aplaudi. Falei, tem que ir, as pessoas têm que ir para as ruas. Claro, todas as vezes que as pessoas ferem chamadas às ruas podem contar comigo se eu só não posso ir, mas o resto eu vou divulgar, vou fazer o que quer. Eu também. Mas, quando o Bolsonaro conseguiu o que ele queria, o que ele queria, parece que ele parou. Aí, pessoal, aí já começa a ser um pouco leviando, né? O Bolsonaro conseguiu o que ele queria, então ele parou. Então, como se o Bolsonaro fosse super, duper selfish. Quer dizer, ele só queria, só se importa com ele. então, quando ele conseguiu o que ele queria, ele cagou para o povo. Isso aqui é meio leviando, eu não vejo o Bolsonaro fazer isso, tá? Eu não vejo que o Bolsonaro conseguiu se levar da prisão e aí ele cagou. Se fosse o caso esse, por que o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos? Para que ele foi para o Brasil? Para que o Bolsonaro está indo, fazendo manifestação todos os dias para levantar deputados? Então, eu acho que isso aqui eu também discordo, tá? Vamos lá. Pergunto, por quê? O que mudou no Brasil? O Filipe Martins foi solto? Os coitados do 8 de janeiro foram anistiados? A imprensa voltou a ser livre? Os militares perseguidos foram liberados? O Alain parou de ser perseguido? Eu, o Constantino, a Ludmilla devolveram o meu passaporte? O Alain revogaram na prisão dele? Não. O STF parou de interferir em cada milímetro da vida do povo? O Alexandre e a companhia foram responsabilizados? Os agentes públicos foram responsabilizados? Não. Nada mudou. Exceto que o Bolsonaro não foi preso. Então, por que tem que parar de ir para as ruas? E aí é que eu tenho que trazer uma notícia triste para vocês. esse é um momento onde muita gente vai ficar chateada. Primeiro, aquela ponta. Ninguém, o Bolsonaro nunca disse que não é para ninguém ir para as ruas. Teve um momento que as pessoas queriam ir para a rua era no meio da CPMI. E o Bolsonaro achou que era melhor a gente ter a CPMI do que ir às ruas. Esse eu lembro. Mas eu nunca vi o Bolsonaro proibindo as pessoas de irem para a rua. mas vamos voltar aqui que ele vai falar algo aqui. Vamos lá. E aí é que eu tenho que trazer uma notícia triste para vocês. Esse é um momento onde muita gente vai ficar chateada. Mas eu tenho que dizer a agenda e os objetivos do Bolsonaro não são necessariamente a agenda e os objetivos do povo brasileiro. A minha e a sua. aí eu tenho que discordar. Aí eu tenho que discordar mais uma vez. Eu acho que eu tenho que discordar porque isso não passa na minha cabeça. Eu acho que eu tenho a minha agenda pessoal e eu tenho a agenda junto com a de vocês. Cada um de vocês que estão me assistindo aqui você tem uma agenda pessoal. Você tem um objetivo pessoal. Mas você também tem um objetivo para o nosso Brasil. Você tem uma vida. Você tem uma família. Então você precisa ter um objetivo pessoal. Uma agenda pessoal. O próprio Paulo Figueiredo não vem com essa conversa mole que ele só tem um pensamento na vida dele é lutar pelo povo brasileiro. Não existe isso. Todos nós temos agendas diferentes. Então é claro que o Bolsonaro ele tem sua agenda pessoal mas eu tenho certeza absoluta que ele também tem uma agenda que é a minha que é a sua diferente do que o Paulo Figueiredo diz. Eu concordo eu acredito que é o contrário o Bolsonaro. Ele tem uma agenda pessoal concordo mas ele também tem uma agenda que é a mesma que a sua e a minha que é salvar o Brasil. Esse Bolsonaro foi o cara que levou uma facada ele quase perdeu literalmente sua vida pelo Brasil. O Bolsonaro é o cara que levou porrada durante quatro anos foi para os Estados Unidos e voltou. E se ele voltou é porque ele tem um objetivo ele tem uma agenda e a agenda dele é a mesma que a nossa a agenda dele é salvar o Brasil a agenda dele é fazer com que o Brasil melhore então é claro que ele tem essa mesma agenda. Então eu discordo completamente dessa visão de que o Bolsonaro ele tem uma agenda pessoal e se ele tiver uma agenda pessoal a agenda é diferente da sua e da minha não, não, não ele tem a agenda pessoal dele eu tenho a minha agenda pessoal por exemplo eu mesmo eu tenho a minha agenda pessoal a minha vida não é simplesmente dar minha vida pelo povo eu não sou Jesus Cristo a agenda de Jesus era dar a vida dele pelo povo não é isso? era a agenda de Jesus agora nós não somos Jesus nós temos as nossas agendas pessoais e nós temos claramente se você está no meu canal é porque você tem uma agenda de lutar para salvar o povo nós queremos a ditadoria termine no Brasil nós queremos que o Alexandre de Moraes seja preso nós queremos que ele seja empitimado nós queremos que o Lula voltasse para a cadeia nós temos uma agenda nós queremos acima de tudo uma liberdade com o nosso Brasil então eu tenho essa agenda com vocês mas cada um de nós temos as nossas agendas individuais então as duas coisas podem ser verdade aqui o Paulo coloca-se só tem uma coisa para ser verdade se tem a agenda dele não é a mesma que a minha não as duas coisas podem ser verdade ele tem a agenda dele mas também ele tem uma agenda junto conosco e é óbvio isso a não ser se o Bolsonaro fosse um tremendo vagabundo que ele está mentindo para todo mundo e eu não acredito nisso eu não acredito que o Bolsonaro seja uma pessoa fake ao contrário o Bolsonaro é tão verdadeiro que às vezes se atrapalha por ser tão verdadeiro uma coisa que o Bolsonaro não tem é falsidade ele é aquela pessoa muito verdadeira como eu sou também eu tenho esse entre aspas defeito eu sou muito verdadeiro e às vezes você ser muito verdadeiro você perde inscrito perde amigos perde pessoas por quê? porque você você é muito verdadeiro você fala como você vê vamos continuar claramente o Bolsonaro tem dois objetivos aqui o primeiro deles é não ser preso o segundo deles é manter o capital político dele bom claramente o Bolsonaro ele tem muito mais do que dois objetivos aqui o Bolsonaro tem um objetivo não ser preso óbvio ninguém quer ser preso Paulo Figueiredo não quer ser preso você não quer voltar para o Brasil e ser preso Constantino não quer ser preso Ludmilla não quer ser preso Alando Santos fugiu do Brasil por que não quer ser preso nenhum de nós queremos ser preso então é claro que o objetivo nosso que a gente critica o Alexandre de Moraes todo dia é não ser preso por exemplo o objetivo que o Paulo Figueiredo tenha é que o canal dele volte a monetizar ainda que o Paulo Figueiredo é um cara que tem sido muito abençoado porque o canal dele foi desmonetizado mas aí ele consegue fazer vídeo em vários outros canais que não são desmonetizados então ele conseguiu quebrar essa barreira da desmonetização mas se o Alexandre de Moraes tivesse bloqueado todos os canais dele aí meu amigo o objetivo principal dele seria monetizar o canal para ele voltar a ter uma renda o que ele teria perdido completamente nesse caso então as nossas prioridades todos nós temos prioridades pessoais é como nós temos o Bolsonaro não quer ser preso eu também não quero ser preso eu não quero ser desmonetizado se eu morasse no Brasil eu estaria com muito medo de ser preso porque eu critico Alexandre de Moraes e hoje criticar Alexandre de Moraes pode dar prisão então eu acho que com certeza existe isso mas o Bolsonaro também se preocupa com cada um de nós o Bolsonaro se preocupa com o Brasil o Bolsonaro luta pelo Brasil e você vê o que o Bolsonaro faz o Bolsonaro esteve doente mês passado e mesmo doente o cara não descansa eles tiveram que internar o Bolsonaro porque o cara não quer parar o cara quer fazer campanha para os outros isso aí são provas de que ele está lutando pelo povo são provas incontestáveis aí é incontestável e eu não estou dizendo que ele só tem esses dois objetivos não está dizendo que só tem esses dois mas está enfatizando esses dois está dizendo que os objetivos dele não quer dizer que sejam os mesmos que o nosso repare bem como diz o Silvio Gomes eu só estou dizendo que pelo menos esses dois objetivos ele tem e que talvez esses sejam as prioridades dele e não são objetivos ilegítimos são objetivos legítimos o cara não querer ser preso e ele é político então ele quer preservar o capital político certo fair, não? como a gente diz em inglês mas eu tenho objetivos diferentes eu tenho objetivos diferentes eu não quero que o Bolsonaro seja preso eu quero que ele preserve o capital político mas o meu objetivo primordial e eu digo isso declaradamente desde o início é restabelecer a liberdade de expressão mas esse que é o problema Paulo você não está entendendo é claro que a sua prioridade não é essa porque você não está sendo ameaçado de ser preso mas as pessoas que estão sendo ameaçadas de ser presas a prioridade dela é não ser presa mas aí ele continua lutando pelo Brasil mas como que você vai lutar pelo Brasil se você for preso então você não conseguiria lutar pelo Brasil então se o Paulo Figueiredo estivesse hoje no Brasil com o passaporte cancelado sem poder sair do Brasil o objetivo do Paulo Figueiredo não seria o primordial a liberdade do Brasil ou liberdade de expressão seria não ser preso então eu acho que é uma questão muito comum pra gente muito simples pra gente entender então eu acho que é aqui que está a confusão e talvez isso tenha confundido muitas pessoas lá eu sei que o Paulo Figueiredo é um cara do bem eu sei que o Paulo Figueiredo é um cara que apoia o Bolsonaro mas eu acho que ele errou ou não conseguiu se explicar de uma forma boa mas o que ficou aparentado pra gente o que nós conseguimos entender é que o Bolsonaro é egoísta o Bolsonaro a gente não pode o Bolsonaro foi contra a manifestação e que o Bolsonaro ele tem um objetivo diferente do nosso não tem cara não tem o Bolsonaro tem prioridade de não ser preso mas a prioridade de não ser preso não quer dizer que ele não tenha a mesma visão de deixar a gente livre as duas coisas podem ser verdade as duas coisas podem ser verdade a liberdade de expressão é o direito com o qual nós protegemos todos os outros direitos sim, mas Paulo se você estiver preso acabou a sua liberdade de expressão então primeiro tem que ser você não pode ser preso esse que é o ponto e para reestabelecer a liberdade de expressão nós passamos necessariamente pela responsabilização do Alexandre Moraes por isso que o fora Alexandre essa é a minha pauta tá bom essa é a pauta de todo brasileiro essa é a pauta do presidente Bolsonaro também essa é a pauta de todos nós todos nós temos essa pauta por exemplo vou dar um exemplo pra vocês essa semana nós tivemos o debate do presidente Donald Trump e o Biden cara a minha pauta é falar sobre política mas eu tenho que trabalhar eu trabalho a noite então ainda que eu gostaria de estar falando pra vocês e traduzindo pra vocês esse debate eu tinha que trabalhar porque eu tenho um trabalho que me sustenta é o que paga esse escritório que paga esse estúdio que paga minha casa então eu não tenho outra opção então eu acho que nós temos que abrir nossa mente e entender essas coisas e não nos permitir cair numa armadilha pra ficar dividindo a direita meio essa situação nós estamos lutando pela liberdade estamos o Bolsonaro com certeza você acha que o Bolsonaro não gostaria que o Alexandre Moraes tivesse sido preso é lógico que sim pelo amor de Deus então claro que a agenda fora Alexandre Moraes é a mesma agenda do Bolsonaro a mesma agenda que a minha a mesma agenda que todos vocês então eu posso fazer as duas coisas eu posso trabalhar e depois posso vir aqui fazer um vídeo o Bolsonaro ele pode lutar para não ser preso e claro que ele não pode falar agora fora Alexandre Moraes mas é certeza absoluta que ele apoia a manifestação e ele gostaria que o Alexandre Moraes fosse certamente impeachment e preso tá bom então esse negócio de acordo é uma grande farsa não tem nada de acordo o Bolsonaro simplesmente não pode falar porque ele está sendo investigado pelo Alexandre Moraes uma perseguição política é isso que está acontecendo tá então Deus abençoe todos vocês tenham um dia maravilhoso hoje às 15 horas no outro canal vamos falar sobre muitas coisas importantes então não perca hoje tá bom tchau tchau um abração